O que é que você quer agora? Você já tirou o meu filho. Quer me tirar a última chance de eu ser feliz? Você é ingrato, Mariano. O que eu fui pra você, hein? Uma egoísta que nunca se importou com o meu sofrimento por causa do meu filho. Você nunca se importou com o Rodrigo. É mentira. Eu sempre me importei. Tanto é que eu escondi a verdade todos esses anos pro meu filho não sofrer. Não, Mariano. Você só escondeu a verdade pra manter a farsa. E o Rodrigo receber toda a fortuna do Leonardo. Claro que depois você contaria a verdade. E quem sabe ele ficaria com peninha de você e te daria migalhas da fortuna. Acontece que seu plano não deu certo, Mariano. O egoísmo te deixa cega. Egoísta é você que sempre se aproveitou do seu filho. O Rodrigo já sabe que eu sou o pai dele. Não! Leonardo! Não, isso não! Não! Isso não pode ser verdade, Amparo! Não pode haver tanta infame nesse mundo! Leonardo, deixa eu te... Cala a boca! Cala a boca! Mariano! Como é que você pode fingir ser meu amigo? E me trair pelas costas? Com a minha prova é mulher, Mariano? Não, isso não! Foi ele que te traiu, sim. Ele me obrigou a dizer que o Rodrigo era teu filho pra ficar com a tua fortuna. É mentira! Eu pretendia casar com você quando me contou que estava esperando o filho meu! Os dois me traíram! Os dois merecem morrer! Pai, pai, pai! Toma, pai, não vale a pena! Eu não sou seu pai. Pra mim você é meu... Eu não sou seu pai, Rodrigo! Seu pai verdadeiro é ele! Maldito! Seus dois malditos! Chama a ambulância, gente! Chama a ambulância! Mãe, mãe! Me ajuda! Chama a ambulância! Ai, que bom que vocês chegaram! O senhor Leonardo passou mal, foi indo pra uma clínica. O Dolores, fala lá o que aconteceu. Ele passou muito mal, foi levado de ambulância. Mas o que ele teve? Pra onde que ele foi levado? Com licença, dona Maricel. O senhor Rodrigo mandou avisá-la que foram pra clínica do doutor Heitor. Tá bom, Aniquivaldo, obrigada. Vamos pra lá, mim. Vamos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, doutor. Tchau, doutor. Pai. Você tem que reagir. Pai. Todos esses anos, eu acreditei que eu era seu pai, Rodrigo. Mas eu não sou seu pai, Rodrigo. Claro que é meu pai. Você é o melhor pai do mundo. Eu sou seu pai. Quando o Amparo me disse que nós íamos ter um filho, eu me senti o homem mais feliz desse mundo. Pai. Até quando você nasceu, eu te achei parecido comigo. Quanta mentira, meu Deus. Quanta... Quanta encaração. Rodrigo, você não tem o meu sangue. Pai. Fica assim. Você vai acabar ficando pior. Você acha que eu posso ficar pior do que o tomo? Meu Deus. Esse... Esse foi o pior castigo que eu podia receber. Eu não fui bom. Perdão, meu filho. Eu deixei que ela... Envenenasse a minha alma. Perdão. Pai, para com isso, pai. Eu não tenho nada que te perdoar. E mesmo você dizendo que eu não tenho teu sangue... Você sempre vai ser meu pai. Eu te amo, meu pai. Eu também te amo. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Talvez eu não tenha sabido demonstrar, mas... Eu te amo, Rodrigo. Eu te amo. Eu te amo. Pai, fica assim. Tira essa mulher daqui. Mãe, por favor. Tira essa mulher daqui. Sai daqui, mãe. Por favor. Moça, ela não está vendo que ela não está bem. Leonardo, perdoa, por favor, meu filho. Meu filho, me deixa um minuto com ele. Por favor, me deixa. Calma, mãe. Calma. Eu vou esperar um pouquinho lá fora, então, tá? Fica calmo. Eu tenho pena de você, Leonardo. Você sempre foi um fraco, imprestável. Não tinha iniciativa pra nada. Por que você não morre logo de uma vez, hein? Vai embora daqui, Ambaro. Vai embora daqui. Se eu pudesse levantar, eu te matava com minhas próprias mãos. Você nunca mais vai levantar desta cama, Leonardo. Morre, seu inútil. Morre. O médico. O médico. Seu corpo. O médico. O médico. O Leonardo acabou de morrer. Ele não podia ter sabido a vitória. Eu também não queria que ele soubesse da verdade, mas ele me ouviu conversando com o Ambaro. Isso não importa agora. O que importa é que ele acabou de morrer. Olha, mãe. Eu não vou me conmover com as suas lágrimas, não, não. Aliás, depois de tudo que você nem fez, eu não acredito mais em você. Meu filho, por favor. Ambaro, é melhor você não falar mais nada. Me deixe sozinha. Ambaro. Ambaro. Amém.